De seus encantos, mercedita, perfumada, flor bonita Me lembro de uma vez, a conheci no corpo Muito longe, numa tarde, hoje só estou saudade Do amor que a gente tem, e assim nasceu O nosso querido, o ilusão E ainda nasceu, porque essa flor deixou-me dores Ela se foi com o outro, eu conheci o meu Compreendeu, o que é querer, o que é sofrer Porque ele deu meu coração O tempo foi passando, e as gambinas verejando Passa o mal de sol picando, perto do meu coração E apesar do tempo já passado, mercedita Essa lembrança devida, uma triste ilusão E assim nasceu, com ilusão E ainda não sei, porque essa flor deixou-me dores Ela se foi com o outro, eu conheci me fez Compreendeu, o que é querer, o que é sofrer Meu coração Obrigado, gente Com paz, depois...